Olá, nesse vídeo eu vou mostrar aqui como pegar o arquivo de legenda gerada aqui no CapCut e converter ele para o formato SRT, de legendas aí que você pode usar no YouTube ou em outro local que precisa desse tipo de formato. Já estou aqui com o CapCut aberto, vou usar aqui um vídeo como exemplo para vocês aqui, mas é bastante importante você ficar atento aqui, para você que está iniciando aí, tá? Nesse ícone aqui de configurações, eu clicar até a opção de configurações. Na opção de projeto, aqui salvar em, você vai escolher na pasta do seu computador onde você quer salvar esse projeto, provavelmente isso já está definido. Só estou mostrando aqui o caminho que eu fiz para o meu, foi no disco D, na pasta do CapCut e tal, tal. Ele vai gerar uma pasta referente a draft, que é muito importante. É aqui que você vai buscar esse conteúdo, no meu caso já abriu 7 na minha pasta aqui, ó, disco D. Vou botar aqui o caminho aqui, ó. De novo, para vocês verem. Aqui está a pasta selecionada e clica aqui em salvar, certo? Então, esse é o caminho. Vou abrir aqui o novo projeto, vou adicionar aqui o vídeo e venho, adiciono o vídeo aqui na timeline. Vou dar uma aumentada aqui, mais um tamanho aqui um pouco. É importante que você edite todo o seu vídeo aqui, já deixe ele editado só no ponto da legenda. Onde a parte que você não queria no seu vídeo, você tira e deixe ele só no ponto aí da legenda, tá? Só para o seu vídeo, para depois você não ter que estar editando com legenda e tudo. Somente a parte da legenda. Então, eu venho aqui em texto, legendas automáticas. Aqui eu seleciono o idioma, no caso, português Brasil e criar legenda. Vamos aguardar aqui. Eu vou clicar nas partes da legenda aqui, ouvir o meu vídeo e ver se está correto. Quando eu clico aqui, aparece aqui a minha fala, ó, em legenda. Olá, aqui eu quero botar maiúsculo, eu venho e corrijo. Também nos coloco aquele O, eu boto maiúsculo aqui. Vou dar um play aqui, ó. Aí eu vou ver. Se estiver correto, eu deixo, se eu precisar alterar alguma coisa, eu venho e altero. Conforme eu clico aqui, tem a opção de alterar. Se eu for lá naquela pasta, que eu vim aqui, ó, essa legenda já foi criada. Deixa eu vir aqui para vocês verem aqui. Escudei meus arquivos, minha pasta, edição. E vou chegar lá, aqui, ó. Ele criou essa pasta chamada aqui, ó, CapCutDraft. Deixa eu aumentar mais esse tamanho aqui, pronto. E aqui dentro, vai ter um endereço que ele vai gerar para mim, uma pasta com um númerozinho, ó, 0307. Isso vai depender de cada vídeo, ela vai alterando conforme cada vídeo, ela vai criando uma pasta. E ao entrar aqui dentro, nós vamos ter aqui a opção draft traço contente.gesto, tá? Sem esse back aqui, é apenas esse aqui, ó. E o tamanho você vai ver aqui, ó. É apenas esse aqui que nós vamos precisar. Não precisa você salvar o seu vídeo. Mas se você quiser salvar o vídeo, só para garantir que realmente essa legenda seja criada, você faz essa edição aqui. Você vai vir e exportar. Observe que ele criou uma pasta, né, para esse título aqui. Ele criou o título, na verdade, com o mesmo número, ó, 0307. 0307. Mas aqui você pode renomear o seu vídeo aí que você quiser, já que você vai salvar. Só para garantir, né? Botei legendas SRT exportar. Aqui ele está na pasta que eu mostrei para vocês, o caminho certinho. Então, você veja o seu. Aqui você vai escolher o formato do seu vídeo e exportar. E vai só aguardar salvar o vídeo aí. Ok. Deixando bem claro aqui duas coisas aqui. Se você salvar o seu vídeo com a legenda aparecendo aqui, ele vai aparecer aqui na tela. Quando você subir ele para algum lugar. O seu vídeo vai ter a sua fala e a legenda aqui. Eu só salvei com a legenda aqui, como você viu. Só caso de garantir. Mas, eu salvo sem as legendas. Vamos lá naquela parte que vocês verem. Está aqui ela. E aqui tem duas opções. O vídeo que eu salvei está com a legenda aqui nele. Tá? Eu salvei só para garantir. Mas, o que eu quero está aqui. Aqui, dependendo da quantidade do seu projeto, vai ter várias pastas. Mas, vai ser sempre a última que vai aparecer. Nesse caso, só tem um aqui. Vai aparecer somente um. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai vir neste site, que eu vou deixar o link na descrição. É clicar aqui, ó. Escolher ficheiro. Vai até essa pasta. Eu vou até lá onde eu mostrei para vocês, ó. E ele vai ser sempre a última pasta aqui, tá? Aí, pega o conteúdo. Aqui está ele. Abrir. Ele já apareceu aqui com todas as informações dele. Você vai clicar aqui em gerar. E aqui vai aparecer, ó. Cada segundo, cada fala, está tudo aqui. Nesta opção aqui, você pode escrever da forma que você quiser. No caso, aqui está o nome do CapCut. Aqui, eu vou tirar. Que é o caso do vídeo lá, né? Mas, você pode botar do jeito que você quiser para essa legenda. SRT. Só isso mesmo. Vou deixar aqui. Aqui é o formato para essa legenda. Eu tenho o ponto SRT. Salvar aqui. Você vai escolher o lugar que você deseja salvar no seu computador. Clique aqui. Vou colocar aqui, área de trabalho. Você vai renomear se você quiser, se não, deixa aqui com a terminação.srt. E salvar. Pronto. Você já tem a sua legenda aqui na área de trabalho. Aqui está ela no formato SRT que eu baixei. E aqui no CapCut, se você não quer subir ele com legenda aí para o YouTube, o que você vai fazer? Você vai simplesmente tirar aqui as legendas. Já que nós já criamos, né? Excluir aqui as legendas. E aí, você sobe o seu vídeo para o YouTube sem as legendas. E aí, eu vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo para vocês um vídeo que eu mostro como criar legendas automáticas lá no YouTube. Para quem tem já o vídeo no YouTube, não tem legendas. Eu mostro como criar essa legenda automática. Eu baixo ela para o computador. Depois, eu vou subir para editar ela. Mas, no caso, se você quiser, é só pegar essa legenda que você criou. O formato SRT no seu computador. E na parte que você vai pegar a legenda automática que eu mostro como baixar. Você pega o que você tem no seu computador. No seu vídeo que você está subindo aí para o YouTube. Dou toda a dica lá. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube que eu assinio. Para que assim você receba mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.